Glória a Deus, com muita alegria eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e registrar a minha alegria de poder estar aqui neste grande congresso de jovens do qual eu fiz parte, eu fiz parte do conjunto de criança, do conjunto de adolescente, do conjunto de jovens e hoje do círculo de oração, para mim é uma alegria poder estar nesta tarde com esta grande responsabilidade, porém sabendo que Deus ainda falará conosco, fará deste lar da sua inesgotável palavra e eu tenho certeza que os irmãos que aqui chegaram estão ávidos por ouvir mais uma porção da palavra do Senhor, esta é a penúltima administração deste congresso, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem algo reservado para os nossos corações, minha gratidão ao Senhor por este privilégio, pela oportunidade, pela vida do meu pastor, pastor Samuel Gonçalves, que é o superintendente da UMADECRE, também o meu pastor ali no setor Alphaville, pela vida da irmã Márcia, pela vida do Lucas, pela vida do Samuel Júnior, da Emanuele, dessa família que tem feito a diferença neste tempo, eu falo isso sem demagogia, sem hipocrisia, é o que nós sempre falamos e testemunhamos por onde passamos, falando da dedicação, do compromisso que esta família tem com o reino de Deus, feliz também por estar acompanhada pelo meu esposo, evangelista irmão Edson, também por rever aqui, pastor Davi Cirilo e irmã Tânia, que são amigos, por eles eu tenho muita afeição e eu tenho uma admiração muito grande, tanto por ele, quanto pelo pastor Samuel, que eu considero um dos maiores pregadores do nosso tempo, e tem a humildade de se assentar para ouvir, irmãos isso é louvável, viu? Que nem todo mundo gosta de ouvir, mas é bom estarmos aqui na presença do Senhor. Eu quero convidar a igreja, abrir as vossas bíblias, na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4, versículo 13, da onde foi extraído o tema, para nortear este grande congresso da uma década. Eu sei que Deus tem se manifestado, convencendo os corações, curando, transformando e também nos alegrando com a sua presença. Já foi ministrado por vários pregadores que me antecederam, hoje pela manhã, com muita propriedade pelo pastor Calai e tem sido uma bênção, mas o Espírito Santo comunicou algo maravilhoso ao meu coração, dentro deste texto, dentro deste tema, para nós meditarmos nesta tarde. O verso 13, eu tenho certeza que os irmãos já sabem de cor, do capítulo 4, da carta de Paulo aos filipenses, diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em outras traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o tema que os jovens escolheram, e assim, esse tema veio falando muito ao meu coração, e eu quero repetir, diz assim, sim, uma afirmação, em Cristo eu posso. Amém, irmãos? É bom a gente abraçar um pouquinho o contexto em que o apóstolo Paulo estava quando escreveu essa carta à igreja de Filipos. Uma igreja que ele tinha muita afeição, muito apreço por aquela igreja, diferente da igreja de Gálatas, da igreja de Colossos, que ele escreve para resolver uma crise que existia dentro da igreja. Para a igreja de Filipos, Paulo escreve para demonstrar a eles a sua afeição, a sua gratidão, por eles ter assistido ele lá na prisão em Roma. A única igreja, era uma igreja pobre, era uma igreja sem muitos recursos, mas os irmãos se uniram e pelas mãos de Epafrodito levaram uma quantia que ajudou Paulo a passar os seus dias difíceis. Paulo estava na prisão domiciliar, provavelmente em Roma, no tempo do imperador Nero. Paulo aguardava ou pressentia a sua morte, como uma águia espiritual, Paulo pressentia que os seus dias estavam contados. E lá da prisão, nesse contexto em que ele estava sendo afligido por Nero, ele escreve quatro cartas a quatro igreja. E segundo os escritores, a carta escrita à igreja de Filipos, foi a última carta que Paulo escreveu lá da prisão. E essa carta, aliás, o livro de Filipenses, é um livro que eu gosto muito de ler, em especial o capítulo 4, porque aqui tem uma riqueza de informação, de cuidados que a gente precisa ter, tão simples para ter uma vida de alegria, uma vida equilibrada, uma vida cheia de esperança, principalmente para os nossos dias. E Paulo estava ali, ele escreve essa carta, chamada Carta da Alegria. Parece até contradizer pela situação que Paulo estava vivendo, mas quando ele escreve essa carta, a igreja de Filipos, ele tem em mente, a gratidão dele era tão grande por essa igreja ter o assistido nos seus momentos difíceis, que ele apresenta a essa igreja o segredo desta alegria que o estabilizava, esta alegria que o sustentava, essa alegria que o fazia suportar aqueles dias difíceis e ainda ter inspiração para admoestar as igrejas. Os irmãos sabem que o ministério de Paulo em Filipos foi o que abriu a porta para Paulo na Macedônia, lembrando daquela visão que Paulo teve para o anjo dizendo, atravessa a Macedônia, o povo dizendo e ajude-nos. Filipos é o ponto de partida para o ministério de Paulo na Macedônia. Então Paulo escreve essa carta à igreja, querendo revelar os mistérios que ele havia aprendido, aleluia. E uma das coisas que Paulo diz terá aprendido, ele diz, eu aprendi a me contentar, eu aprendi a estar satisfeito, eu aprendi a estar contente, independente das circunstâncias, dos momentos que eu tenho vivido. Ele queria dizer a igreja de Filipos, as circunstâncias mudam, os tempos mudam, mas Deus não muda. Que mensagem, Paulo queria que esta igreja aprendesse. E ele queria dizer a esta igreja, que vocês mantenham esta fé humilde em Cristo, o nosso Salvador. Lembrando que Cristo é a nossa fonte de força e de alegria. A mensagem de Paulo sempre foi cristocêntrica. E aí neste contexto, Paulo aprende o segredo de estar contente mesmo nos tempos difíceis. E ele apresenta, aleluia, para esta igreja. Sabe que o Espírito Santo ministrou em meu coração? Aqueles que se movem em prol do reino de Deus, serão alvos dos segredos de Deus. Aqueles que contribuem, aqueles que são movidos de compaixão por aqueles que estão labutando na obra de Deus, investindo a sua vida, investindo a sua saúde, se desgastando como sabão na mão dos lavandouros. Esses serão alvos dos segredos de Deus. Quanto mais você abençoar, não importa o quanto você tem, mas quanto mais você direcionar para aqueles que precisam, como a igreja de Filipos fez com Paulo. A igreja de Coríntios era uma igreja rica, mas não assistiram a Paulo nas suas necessidades. A igreja de Filipos era uma igreja pobre. E os irmãos juntaram uma oferta de cada um. Aleluia. Irmãos, isso é unidade. Eu não sei se você entendeu, isso é unidade. Depositam na mão de Epafrodito e ele faz aquela longa viagem e entrega nas mãos de Paulo. Agora, esse texto que nós lemos, ele está estabelecido pelos grandes estudiosos entre os três textos mais ricos e profundos da carta de Paulo aos Filipenses. O primeiro texto está no capítulo 1, versículo 6, que diz assim, Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O segundo texto está em Filipenses 1, versículo 21, que diz assim, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o terceiro texto, de ênfase dentro da carta de Paulo à igreja de Filipos, é o versículo 13, do capítulo 4, Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este texto, eu quero assim aplicar essa palavra, como o Espírito Santo aplicou ao meu coração. Este texto está longe de ser uma frase para ser repetida e forçar uma vitória. Eu quero que você entenda. Porque, às vezes, até nós, cristãos, conhecedores das escrituras, usamos a Bíblia como amuleto. Usamos algum texto para forçar uma situação sem compreensão. Este texto aqui está longe de ser uma frase positiva, afirmativa, para forçar você a uma vitória. Este versículo aqui, ele é tão mal utilizado. Por que, irmã Madalí? Porque muitos cristãos interpretam todas as coisas como qualquer coisa. E não. Todas as coisas sobre as quais Paulo fala, não é um endosso geral de que Deus nos apoiará diante de qualquer coisa que nós propusermos a fazer. E nos capacitará a fazer quaisquer coisas impossíveis que possamos querer fazer. Não. Qualquer coisa ou todas as coisas não é qualquer coisa. O que Paulo está dizendo com todas as coisas é uma garantia de que podemos fazer tudo o que Deus nos chama a fazer. E não o que nós decidimos fazer. Gente, a compreensão é muito profunda desse texto. Já viu quantas vezes a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece? Posso todas as coisas. E a gente fica repetindo, repetindo, como os gentios, como uma reza repetitiva, sem entender que quando o apóstolo Paulo diz sobre todas as coisas, não é qualquer coisa, é algo que Deus nos chama a fazer e Ele se responsabiliza pela vontade dEle na nossa vida. Aleluia! Que compreensão! Isso nos dá uma tranquilidade. Porque a Bíblia diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu tenho propósito nisso. E qual é o meu propósito? E diante do meu propósito nisso, eu vou te capacitar diante de todas as coisas. Para que vocês vão e dêem fruto. E o vosso fruto seja abundante. Posso todas as coisas. Sim, em Cristo eu posso. No grego, esta frase é traduzida assim. Tenho força para suportar todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Quem está entendendo? Paulo está dizendo, eu tenho força. É por isso que eu tenho essa alegria. É por isso que eu tenho esse contentamento. É por isso que eu não me desespero na prisão. É porque eu tenho força para suportar todas as coisas. É isso que está dizendo no grego. E aqui, suportar é mais do que fazer. Vejamos que Paulo sempre, na sua carta, ele fala do poder da resistência. Efésios 6, Paulo diz, resistir firmes. Paulo diz, estejais firmes. Paulo fala do poder de resistir. Quando nós olhamos para as armaduras de Deus, vamos ver que as armaduras, a grande maioria delas, por que não dizer todas, exceto a espada, que você pode também atacar. Mas toda armadura é para se defender. Toda armadura, Paulo diz, você reveste e depois você resiste. Paulo não está falando do poder de atacar. Paulo está falando que nós podemos em Cristo, não é atacar, nós podemos resistir, nós podemos suportar, aleluia. A palavra grega para poder fazer, significa ser forte, ser capaz, prevalecer. Agora preste atenção, o apóstolo não está dizendo aqui, que ele pode fazer todas as coisas através de Cristo, não. Ele está dizendo que ele pode prevalecer ou ter vitória sobre qualquer circunstância, confiando em Cristo e na força do seu poder. Veja a ligação com a confiança, com a comunhão com Cristo, que Paulo está dizendo nesse texto. Isso é muito importante que nós venhamos entender. Agora, o que Paulo quis dizer quando escreveu o verso 13, com todas as coisas. Ele está se referindo especificamente a todas as situações, circunstâncias que ele enfrentaria. Algumas delas boas, preste atenção que você vai entender isso aqui. E algumas extremamente difíceis. Paulo estava dizendo, eu preciso suportar também as coisas boas. E as coisas difíceis. Então, todas as coisas para Paulo, incluía as coisas boas, incluía os aplausos, incluía o reconhecimento, incluía as bênçãos que recebia, a gratidão que recebia, incluía os momentos difíceis da prisão. Quando ele estava ali numa prisão domiciliar, cercado pelos soldados romanos, com a perna amarrada, com a perna dos soldados romanos, esperando a sua morte, sabendo que Nero era impiedoso e que Nero deceparia a sua cabeça. Mas ele escreve esse texto exatamente nesse momento. Eu posso suportar. E suportar não é suportar reclamando. Dizendo, ai, mas Deus está fazendo isso. Eu vou enfrentar, eu vou passar, eu não mereço. Não, Paulo estava suportando, cheio de contentamento, porque Cristo habitava nele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele diz, como que eu suporto? Em quem eu posso? Em quem eu consigo suportar? Todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Interessante, eu estava já deitada ontem, era mais ou menos onze e meia da noite. E o Espírito Santo falou algo no meu coração e eu levantei e anotei. O Espírito Santo disse, saber quem é a sua força, quem te fortalece, faz toda a diferença no seu comportamento. Ou nas respostas diante das vicitudes da vida. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque a gente vê todo tipo de crente. Uns aborrecido, outros reclamando, outros achando que é demais. Outros não dando testemunho diante das vicitudes da vida. Outros se apoderando de um comportamento de alguém resistente ao trabalhar de Deus. E nós, não podemos esquecer que nós estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunha. Aleluia, aleluia. Você está lá sozinha na sua casa, com as suas batalhas, lá sozinha, com os seus desafios. Mas quietinha lá, você está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso. Aí você não fica em casa de cabeça baixa, não. Eu estou atribulada, irmã, não quero nem sair de casa. Não quero botar nem a cara na janela. Porque todo mundo sabe da minha luta. Paulo está dizendo exatamente isso. Quando você sabe. Quando você tem consciência. Tenha consciência de quem te fortalece. A sua resposta é diferente. O seu comportamento é diferente. E neste verso. Paulo revela. Que tendo consciência. De quem o fortalece para suportar. Olha um ponto importante aqui. Que o Espírito Santo falou. Meu coração. Quem o fortalece para suportar. Leva-o. Ele tem consciência de quem o fortalece. E esse conhecimento. Essa consciência. Leva-o a abater. Sua presunção orgulhosa. Sua vaidade. Ou algum motivo. Para gloriar-se. Gente. O que a gente vê de gente envaidecida por aí. Não é brincadeira. Sim ou não, irmãos? Quanta gente envaidecida. Ele sobe numa plataforma dessa. Ninguém mais toca nele. Ele canta na uma decre. Ele ninguém mais consegue falar com ele. Ele fica envaidecido. E a Bíblia diz que o homem. É provado. Pelos louvores que recebe. Paulo está dizendo. Eu tendo consciência. De quem é que me fortalece. De quem é que me faz suportar. Eu tenho condições. De abater. A minha vaidade. O meu orgulho. E jamais. Me gloriar. Aleluia. 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 A presença de Cristo em nós. Esta consciência. De que Cristo habita em nós. Irmão. Isso é muito importante. Olha o que Paulo diz. Ou vós não sabeis. Que vós sois. O templo. E morada. Do Espírito Santo. Quem habita aí. Quem habita aí. Quando você tem consciência. De quem habita em você. Te dá força para suportar. Todas as coisas. E o que eu mais acho lindo irmãos. É que esse suportar de todas as coisas. Isso se chama. Maturidade espiritual. Quem entendeu. Diga glória. A gente vê. Tanto menino na fé. Tanta gente. Sem maturidade. Olha que Paulo escreve. A igreja de Coríntios. Vocês tem os melhores pregadores. Vocês tem os dons. Vocês tem dinheiro. Vocês tem tudo. Mas eu preciso furtar. De vocês. Algumas verdades. Porque vocês são carnais. Porque vocês são meninos. Eu não posso falar a vocês. Olha quanta coisa. Nos é furtada. Quantos segredos. Pastor. Deus queria nos revelar. Aleluia. Arai. Suíba. Dava. Súdicas. Mas nós não temos. Maturidade espiritual. Paulo está dizendo. Neste verso. Que se você entende. Que em Cristo. Você pode suportar. Todas as coisas. Ou. Melhor dizendo. Você suporta. Todas as coisas. Em Cristo. Isso é maturidade espiritual. Espiritual. Que lindo. Quando você vê um crente maduro espiritualmente. Eu não estou dizendo. De 50 anos de crente. De 40 anos. Porque tem gente que tem 60 anos de crente. E ainda cria problema na igreja. Não tem maturidade espiritual. Não tem resistência espiritual. O que é maturidade espiritual. Essa resistência em Cristo. É suportar. Todas as coisas. Ter Cristo em nós. Infunde em nós. Uma força. É o que aconteceu com Paulo. Mesmo estando. Constantemente em cadeias. Prisões. Necessidades. Ele aprendeu. Trazer. Estar contente. E outra coisa que Paulo. Está querendo dizer. A igreja de Filipos. Eu aprendi uma coisa. Nesse meu contentamento. Presta atenção irmãos. Isso aqui é muito importante. Eu aprendi. A tirar proveito. De cada oportunidade. Que o Senhor me deu. De passar por essas aflições. Tem crente que passa. Que nem um foguete. Pelas aflições. Ele não tira proveito. Paulo está dizendo. Quando você aprende. A se contentar. Quando você entende. Que Cristo habita em você. Você consegue suportar tudo. Com o contentamento. E quando você está alegre. A ciência diz. Que você absorve mais coisas. Que você capita mais coisas. Que você vive melhor. Que você ativa os hormônios. Da alegria. Da felicidade. No seu cérebro. Paulo está dizendo. Eu aprendi. Uma coisa. Que muito crente. Ainda não aprendeu. Aprendeu. Ver o momento. Que está passando. Irmão. Presta atenção. Porque Deus já falou isso comigo. Não foi uma vez. Foi várias vezes. O momento difícil. Que eu estou passando. É uma oportunidade. Para eu demonstrar ao mundo. Que com Cristo. Eu posso. Suportar. Aleluia. Aleluia. Quem entendeu. Daí glória a Deus. Aleluia. Oh irmãos. O mundo precisa do nosso testemunho. Por estar unidos a Cristo. Paulo escreve aos tessalonicenses. O que Deus espera de vocês. Por estarem unidos a Cristo. É gratidão. É isso que Paulo escreve em tessalonicenses. O que Deus espera de vocês. Que dizem que estão unidos a Cristo. É gratidão. Em tudo dá graças. Mostre contentamento. Se está no vale. Oportunidade. De testemunhar para o mundo. Que em Cristo. Você pode suportar este tempo. Aleluia. Suportar esta dor. Suportar esta perda. Paulo está dizendo. Em Cristo. Você pode suportar o outro. Ai irmãos. Isso não é fácil. Não me diga que suportar o outro é fácil. Porque se eu derrubo este copo de água aqui. Eu tenho a minha justificativa. Lucas. Para dizer. Foi um acidente. Isso acontece. Mas se for o outro. Eu diz. É uma desplicência. É uma falta de atenção. Não entende como faz. Está prestando atenção. Paulo está dizendo. Mas em Cristo. Eu posso sim. Suportar o outro. Como seria maravilhoso. Se nós medíssemos o outro. Com a medida que nós medimos a nós. Seria mais leve. Sim ou não. Quem entende que seria mais leve. Diga comigo. Sim. Em Cristo. Em Cristo. Eu posso. Aleluia. Eu posso suportar. As situações difíceis. Eu posso suportar com humildade. E gratidão. As coisas boas que me acontecem. Sem me gloriar. Eu vou abrir um parênteses só para contar um relato. O primeiro ano que eu preguei no congresso feminino em Camboriú. No mês de setembro. Ainda quando o saudoso pastor Cezino estava vivo. Deus me deu uma palavra. E eu ministrei aquela palavra. Com muito temor. E quando eu terminei. Preste atenção. Isso aqui é muito importante. Quando eu terminei de ministrar. As pessoas me cercaram. Pastor Samuel. E dizia assim. Irmã Madali. A senhora tem que ir lá. Pedir para fazer mais cópia do seu DVD. O seu DVD é o que mais vende. A gente chega lá. Não tem mais. Eles tiram cópia. Não tem mais. Eles tiram cópia. Não tem mais. A senhora tem que ir lá. O que aconteceu comigo irmãs? Irmãos. Nasceu uma vaidade aqui pastor. E eu fui mesmo. Quando eu estava chegando na banca. A irmãzinha sem eu falar nada. Ela disse. Irmã Madali. Os seus DVDs não ficam aqui na mesa. O Espírito Santo gritou comigo. Foge. Porque aqui vai ser a sua morte. Foge desta glória. Porque esta glória. Não é sua. Paulo está dizendo. Eu posso suportar. Sem me gloriar. Aleluia. Ele chega aqui neste verso. Eu vou caminhar para o fim. Com uma conclusão. De que poderia suportar. O que irmã Madali? Qualquer provação. Irmão. Qualquer provação. Ele podia suportar. E cumprir. Qualquer dever. Ele podia subjulgar. Qualquer má propensão. Da sua mente. Da sua natureza. Ele podia enfrentar. As tentações. Inerentes. A qualquer situação. Que estivesse passando. Paulo está dizendo isso. Eu posso suportar. Qualquer provação. Eu posso subjulgar. Qualquer má propensão. Da minha natureza. Aí tem gente que diz assim. Ah, isso é a minha personalidade. Isso aí é pecado. Não é personalidade não, minha irmã. Esse negócio de você dizer. Eu não engulo caroço. Eu não volto para casa. Sem dar resposta. Comigo é preto no branco. Comigo falou. No leu. Escreveu no leu. Apanha. Isso é minha natureza. Irmão Madali. Isso é minha personalidade. Irmão Madali. Paulo está dizendo. Em Cristo. Eu posso. Subjulgar. Qualquer. Propensão. Da minha. Natureza. Então diga para quem está do seu lado. Então você pode ser melhor. Então você pode ser melhor. Quem acredita que pode ser melhor. Sim, eu posso. Em Cristo eu posso, pastor Davi. Em Cristo eu posso. Aleluia. Eu sempre costumo dizer. Quanto mais humano você for. Mais espiritual você é. Vou repetir. Quanto mais humano você for. Mais espiritual você é. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou entender o outro. Eu sei que ele tem as mesmas dores que eu. Eu respeito o momento do outro. Aleluia. Eu posso. Eu posso. Ele está dizendo. Eu posso. Ter submissão paciente. E esperança. Quando eu for. Humilhado. Agora já começa. Com uma coisa. Que. Quem é humilde. Nunca vai se sentir humilhado. Porque humildade. Significa. Rente ao chão. Quem já está. Rente ao chão. Ninguém consegue abaixar mais ele. Sim ou não. Mas Paulo está dizendo. Mesmo assim. Em Cristo. Eu posso. Ter uma submissão paciente. E ter uma esperança. Quando eu for humilhado. Eu posso também. Ter humildade. E uma mente celestial. Quando eu for. Exaltado. Ai não. Eu acho muito forte aqui. Isso aqui. Sabe por quê? Ter humildade. Ter uma mente celestial. Quando você for. Exaltado. Quando você estiver. Numa condição próspera. Não ser orgulhoso. Paulo está dizendo. Você pode. Quando você estiver. Numa condição boa. E não ser. Orgulhoso. Você pode ser. Você pode ser humilde. Nessa condição. Sabe por quê irmãos? As tentações. Da prosperidade. São maiores. Dos que as tentações. Das aflições. E da necessidade. Você é muito mais. Tentado. Quando está próspero. Do que quando está. Na aflição. Sim ou não. Quem. Tem inveja. De quem está no buraco. Hã? Só de você. Está na aflição. Você já está livre. Do invejoso. E Salomão diz. Quem susterá em pé. Diante da inveja. Aquele que está na aflição. Está livre da inveja. Irmãos. Aí eu queria. Estar no lugar da irmã. Que está lá naquela cama. Mentira. Irmãos. Sabe que é tão sério. Essa palavra. Que Paulo está dizendo. Eu quero correr um pouquinho aqui. Porque a gente. É pego nessas circunstâncias. Vocês sabiam disso? Olha aqui. Quando você está lá. Naquela vida difícil. Né? Como diz os antigos. Puxando aquela cadelinha. Só não tem mais nada. Você encontra muita gente. Para dizer. Irmão. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. E até profetiza. Eu vi Deus te dando uma casa. Eu vi Deus te dando um carro. Eu vi Deus te dando um emprego. Aí quando Deus resolve cumprir na vida daquele irmão. Ai irmão. E aí. Como que a gente se. Não sei nem como que ele conseguiu isso. Paulo está dizendo. Você pode suportar. Prender essa língua sua. Ficar calado. E dizer. Deus está no controle de tudo. E dizer como Deus disse a Moisés. Moisés. Eu abençoo quem eu quero. Pronto. E acabou. Quem pode levantar a sua mão. Você vai ser alvo. Da bênção do Senhor. Tem gente que se ele comprar um carro na igreja. Ele não vai mais. Irmão. Eu conheço N pessoas. Que não tem Cristo. Eles estão aqui na igreja. Como servo apenas. Mas não como filhos. Servem. Fazem. Mas não tem intimidade com o Pai. Não tem Cristo. Não consegue suportar a vitória do outro. Segura aí. Deus está falando. Não é só comigo não. Deus está falando com muita gente aqui. Paulo está dizendo. Eu posso suportar a vitória do outro. Aleluia. Aleluia. Quem tem aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para fechar com esse texto. Vamos aprender. É muita coisa irmãos. Mas eu vou resumir aqui. Não precisamos. Afundar. Em nenhuma aprovação. Pois há alguém que pode nos fortalecer. Segura irmão. Segura isso aí. Eu sempre digo para mim. Prova. Tem dia para começar. E dia para terminar. Aleluia. 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 Em Cristo. Você não precisa se afundar nessa aprovação. Em Cristo. Não precisamos ceder a tentação. Porque há alguém que é capaz de abrir um caminho para a nossa fuga. Mas irmã. É que eu sou fraco. Há poucos dias recebi uma ligação. De um pastor. Fazendo um pedido de uma oferta. Conheço ele. Meu marido conhece. Ele dizendo. Que caiu em adultério. Estava em uma situação difícil. Aí ele começou a culpar a esposa dele. Começou a culpar a situação. Eu disse. Não estou entendendo. Porque em Cristo. Paulo está dizendo. Em Cristo. Não preciso ceder a tentação. Porque quem me fortalece. Quando a tentação vem. Ele abre uma fuga para mim. Aleluia. E eu glorifico o nome dele. Em Cristo. Não precisamos ser assediados. Não precisamos ser assediados. E torturados. Com pensamentos impróprios. Com desejos profanos. Irmãos. Quantas pessoas. Estão sufocadas. Com pensamentos profanos. Com pensamentos impróprios. Com desejos profanos. Você vai ser sepultado. Com o seu desejo. Mas Paulo está dizendo. Em Cristo. Em Cristo. Eu não preciso ser assediado. E nem torturado. Por este pensamento. Porque como o diabo. Gosta irmãos. De ficar levantando o passado. Por isso que eu não. Eu não aguento esses crentes. Que ficam mexendo. Em sepultura de ninguém. Tem os crentes. Que visitam a cemitério. Tem ou não tem? Vai lá. Abrir sepultura. Para dizer. Ah. Mas ele. Né. Ela. Né. Ele. Né. Você não precisa ser torturado. Você não precisa ser assediado. Porque Paulo diz. Portanto. Agora. Nenhuma condenação há. Para os que estão. Em Cristo. Jesus. Aleluia. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Existe alguém em nós. Irmão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O diabo sabe disso. O mundo espera isso de nós. Que por nós ter Cristo. Nós conseguimos suportar. Afrontas. Assédios. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em Cristo eu posso. Existe alguém em nós. Que pode nos capacitar. A banir tais pensamentos da nossa mente. E restaurar o nosso equilíbrio espiritual. A gente é tentado. E quando você é tentado. Você tende ao desequilíbrio. Mas em Cristo. Você consegue. Banir estes pensamentos. E voltar ao equilíbrio. Ao equilíbrio da santidade. Aleluia. Não precisamos temer o que está por vir. Esses dias eu estava orando. Porque. Vocês sabem que. Começaram-se as notícias. Alarmantes. Assustadoras. Todos nós estamos sabendo. Do momento. Caótico que vive a nossa nação. Isso não é segredo para ninguém. Existe crente. Até crente. Dizendo. Fulano matou tanta gente. Por desplicência. Irmãos. Eu como crente. Não consigo acreditar nisso. A Bíblia diz. Que o poder da morte. E o poder da vida. Está na mão do Senhor. Ele mata. Ele faz descer a sepultura. Ele torna a trazer dela. Sim ou não. Quem crê nisso. Então em Cristo. Não preciso. Eu estou. Suportando. Irmãos. A igreja. É tão linda. Que quando Salomão fala. Da liteira de Salomão. Quem é esta. Que vem subindo. Com colunas de fumaça. Com incenso. Aí alguém responde. É a liteira de Salomão. Representando a igreja. E quando saia fumaça. Incenso. Era porque o rei. Estava na liteira. De longe. Eles conheciam. Que o rei. Estava na liteira. A liteira. Representa. A igreja. Quando ela sai. Fumaça. Incenso. Movimento. É que o rei. Está na liteira. E sabe o que eles dizem? Sessenta valentes. Destros na guerra. Estão. Em volta. Dela. Levanta a sua mão. Você entendeu? Ninguém pode com a igreja irmãos. Ninguém pode com a igreja. Quem está em Cristo. Está protegido. Por sessenta valentes. Destros. Na guerra. Não precisamos temer. A aprovação. A tentação. A perseguição. Não precisamos cair no desânimo. Cristo. É capaz. De nos fortalecer. E de nos levar. Triunfalmente. Sim. Em Cristo. Eu posso. Vamos repetir. Sim. Em Cristo. Eu posso. Agora se você tiver coragem. Eu vou pegar na mão do meu marido. Porque aí é coragem. Sim. Em Cristo. Eu posso te suportar. Eu posso te suportar. Em amor. Em entendimento. Quem pode levantar a sua mão. Ninguém prevalecerá. Contra a igreja de Cristo. O rei está na liteira. Está subindo incenso. Está subindo fumaça. De glória a Deus. E aleluia. Tem gratidão no seu coração. Você não vai mais poder dizer. Ah. Mas é que é tão difícil para mim. Irmãos. É difícil para você. É difícil para mim. É difícil para o pastor Samuel. É difícil para todo mundo. O diabo. E o pecado. Eles são tão descarados. Que eles não querem nem saber quem é. Não querem nem saber que divisa você carrega. Eles te enfrentam. Sim ou não irmãs. De madrugada. Vou falar. O pecado te acorda. E diz. Vai lá ver pornografia. Vai. Espírito Santo está dizendo. Você não consegue mais dormir. Mas Paulo disse. A igreja de Filipos. Se vocês estiverem unidos a Cristo. Aleluia. Vocês terão um contentamento tão grande. Que jamais pensarão em ceder para o pecado. Aleluia. Irmãos. A Bíblia diz. Que a alma farta. Pisa favos de mel. Mas para a alma faminta. Até. O amargo é doce. Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipos. Eu aprendi esse contentamento. Eu estou sempre satisfeito. Eu estou sempre satisfeito. Diga para quem está do seu lado. Você está satisfeito com Cristo? Você está satisfeito com Cristo? Você está satisfeito com Cristo? Se você está satisfeito com Cristo. Você pode suportar todas as coisas. Amorais. Aleluia. Aleluia. Eu vou finalizar. Vou passar o microfone para o pastor. Nós temos trabalho daqui a pouco. Quero dizer a você. Que eu gostaria. De ter a mesma ênfase. Que Paulo teve. Para escrever a igreja de Filipos. Mas eu sei que o Espírito Santo. Ele bradará essa palavra no seu coração. Suas respostas. Seus comportamentos. Irmão isso é tão lindo. Isso é tão lindo. Quando você a observa. Que as respostas que você está dando. Ao longo da vida. Diante das vicissitudes. Diante dos aplausos. Demonstra que Cristo está em você. Isso é lindo demais. Sim ou não irmão. Levante a sua mão. Como que resposta que eu dou. Que comportamento que eu tenho. Agora você vai dizer para você. Sim. Em Cristo. Em Cristo eu posso. Em Cristo você pode ficar liberto. Em Cristo você pode resistir. Em Cristo você pode suportar. Em Cristo você terá capacidade. De se alegrar com a vitória do seu irmão. Posso orar pastor. Eu quero perguntar. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus agora. Está distanciado do caminho do Senhor. Quer voltar. Venha. Aonde está você. Está vindo a primeira pessoa. Está vindo a segunda pessoa. Aonde está a terceira pessoa. Em Cristo você pode tudo. Venha. 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 O povo está dizendo aí. Mas cliente não pode ir no carnaval. Irmão. Cliente é o povo mais livre. Tanto pode como não pode. Agora eles são escravos. Eles têm que ir. Em Cristo nós podemos dizer não para o pecado. Em Cristo nós podemos dizer não para a afronta. Em Cristo nós suportamos. Aonde está a quarta pessoa para Cristo. Desviado. Venha. 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 Aonde está você. Você que está nos assistindo. Pelas redes sociais. Pela mídia. Entenda que em Cristo você pode. Aonde está. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Tem mais alguém. Tem mais alguém. Está vindo a quarta pessoa. Aonde está a quinta pessoa. Aonde está a quinta pessoa para Jesus. Aonde está. Em Cristo eu posso. Que tema maravilhoso. Pastor Samuel. Meu Deus. Que tema profundo. Você vai ficar com essa frase por esse ano todo. Aleluia. Aleluia. Quando o diabo te despertar na madrugada. Você vai dizer não. Em Cristo eu posso suportar a sua oferta. Em Cristo eu posso. Fui comprado com um bom preço. Minha irmã. Você pode suportar seu marido. Aquele inabal. Você pode. Em Cristo você pode. Aleluia. Em Cristo você pode suportar aquele chefe difícil. Você pode. Tem mais alguém. Eu posso orar. E se você quiser sair do seu lugar. Dizer a partir de hoje. Eu saio daqui com uma missão. Eu vou aprender a me contentar. Paulo está dizendo. É um aprendizado. É todo dia. Tem gente que reclama do amanhecer ao anoitecer. Meu marido tem uma frase lá em casa que ele diz. Quem reclama aqui em casa tem que apanhar. Está vindo mais uma alma preciosa para Jesus. Em Cristo você pode. Irmãos. Não é por força nem por violência. Mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor. Em Cristo você pode. Está vindo mais uma alma para Jesus. Almas preciosas para Jesus. Cadê você? Venha. Tem mais alguém para Jesus? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Irmãos. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está aqui. Ele já te convenceu. Você já está inflamado com esta palavra. Você vai sair pelas ruas. Lá na sua cidade. Lá na sua casa. Dizendo. Sim. Em Cristo eu posso. Em Cristo eu posso. Em Cristo eu posso. Em Cristo eu posso. Em Cristo você pode ser santo. Tem mais alguém? Tem mais alguém para Jesus? Posso orar? Jesus te ama. Jesus te ama. Em Cristo você pode. Ele morreu por você. Ele pagou por você o preço da sua redenção. Tem uma alma pela internet. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pastor Samuel. Muito obrigado. Agradeço por esta rica oportunidade.